Ai ai, como é bom o seu Batman, uff, não tem nada pra fazer, já tava se jogando quando subir a hora, o Alfred nem pra aparecer Alfred, ai, cadê esse cara? Ele nem pra aparecer, ah não, depois eu entrei, acho que eu vou dar uma volta na cidade, ai, quer saber, eu vou vestir minha roupa e eu vou pra cidade Ainda bem que eu sei, tá de noite, nem eu sei, ah, daqui a pouco já fica de noite, eu vou pra cidade então agora Ai, acho que eu vou no meu jato, eu posso ir com o carro meu, mas acho que eu sei de jato vai ir mais rápido, não sei Aqui sabe, eu vou de carro mesmo, melhor, vou nesse, nesse, já sei, eu vou nesse daqui, esse daqui é melhor Deixa eu entrar, ai, esse daqui é melhor Vai que esse daqui é o mais, esse daqui é o meu mais rápido Ai ai, vamos Vamos lá Ai ai A cidade é tão bonita daqui Deixa eu entrar, deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar com o carro lá embaixo Era melhor ter vindo de jato Alô, Alfred? Patrão Bruce O Coringa está atacando Coringa? E eu não vou deixar Aonde? No banco Ok, eu já vou, eu vou pra lá, eu sou um pátio.